Dezenas de corpos apareceram às margens do Rio Ganges na Índia e suspeita-se que sejam de mortos pela Covid-19. Os custos do tratamento de pacientes com Covid-19 e hospitais privados, somados à escassez de lenha para as cremações tradicionais hindus e os custos crescentes de funerais estão obrigando algumas famílias a colocar os corpos de vítimas da Covid-19 diretamente no rio. Atualmente quase 4 mil indianos morrem diariamente de coronavírus no país e alguns crematórios dizem estar sobrecarregados. We have found the way the way the way the way changes will go. As we even know that it is so important, we have found a way in the way. Alguns corpos já estavam no rio por até dois dias. E os moradores só perceberam por causa do mau cheiro. Médicos se preocupam com uma possível infecção por coronavírus. Por causa da água contaminada. Médicos se preocupam com uma por causa do coronavírus. Médicos se preocupam com uma por causa do coronavírus. Médicos se preocupam com uma por causa. Atualmente, a índia é responsável por uma em cada três mortes por covid-19 no mundo. O sistema de saúde indiano está sobrecarregado, apesar dos cilindros de oxigênio e outros equipamentos médicos enviados por outros países, mesmo na capital Nova Delhi. Os corpos estão sendo abandonados por parentes após a cremação. Assim, voluntários têm que levar as cinzas, rezar sobre elas e dispersá-las. No rio, na cidade sagrada de Haridower, a 180 quilômetros de distância. Eu sou o G Santos. Um abraço. Se cuide.